Ele vai falar sobre cultura e entretenimento e vai dar um parabéns com vocês. Obrigado, Adriana, pela presença. Pessoal, sendo super rápido, até porque é mais um evento festivo, a gente só queria elogiar a iniciativa do Augusto, de todas as pessoas que participaram nas filmagens dos filmes, desses filmes específicos, porque o mais importante do que ter as condições para fazer é a coragem e a iniciativa. Muita gente aí, a gente trabalha com direitos humanos na Baixada e lamentavelmente pega histórias muito tristes. Se tivesse mais iniciativas como essa do Augusto, que com seus recursos, com seus amigos e amigas, pegam, metem a cara, fazem um filme, vamos discutir aqui apuro técnico, roteiro, a coragem desse pessoal, ela tem que ser reconhecida. Não à toa, o Augusto aqui tem entrevista no Jô Soares, ficou conhecido nacionalmente, ou seja, levou a Baixada Fluminense para ser conhecida nacionalmente com uma pauta legal, uma pauta positiva. Então a gente está aqui agradecendo a presença de todo mundo e mais uma vez louvar a iniciativa do Augusto e de toda a equipe que produziu esse filme. Gente, valeu mesmo a qual causa tem a disposição para quem precisar. Obrigado. 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 Obrigado.